Gael, você gostou do passeio de hoje? Não! Oi, pessoal! Estamos aqui na Pinacoteca do Estado de São Paulo. É um lugar que é maravilhoso, porque tem uma arquitetura linda. Fica bem pertinho da Estação da Luz, é só atravessar a rua onde você chega na Pinacoteca. É um lugar incrível para trazer as crianças. E a gente está aqui numa obra, numa exposição, que se chama Sobre, que é do Ernesto Neto. Então é isso aí, acompanha a gente! É um lugar incrível para trazer as crianças. Um, dois, três, e já! 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 A gente tá agora indo arrumar a parte aqui da Pinacoteca Que são as salas que mostram a exposição do Ernesto Aí nós fomos na primeira sala, eu vou colocar umas fotos em que ela não é interativa Inclusive os componentes dessa obra, elas são componentes tóxicos Em que as crianças não podem nem tocar, nem pisar, nem pular Agora a gente vai entrar numa outra parte da exposição E parece ser bem interessante, parece ser uma meia elástica muito grande Que a gente vai poder entrar Lá a gente pode andar, caminhar sobre ela, mas sem fazer bagunça, né? E também pode tocar nas paredes Nessa pode O que será que tem aqui dentro? Ah, dá pra entrar, Esther, dá pra entrar Vai, Gael E aí, Ian? Ai, saiu meu negócio Do pé Onde é que sai? Agora a gente tá preso Agora a gente tá preso Não, vem cá Gente, não tô conseguindo gravar direito A gente vai no outro Mas essa parte aqui Tem muitos quadros de tinta sobre o papel Mas ele usa muitos elementos naturais Então, essa parte aqui Tem açafrão pendurado, cravo da Índia E ele usa tudo isso pra fazer pinturas Esse aqui é de cravo da Índia E aquele de açafrão Não parece que a gente tá dentro de uma situação vermelha? Porque o sangue tá preso É Normalmente todos os tecidos Eles não parecem ser tecidos sintéticos, né? Parece ser todos de batidão Esse tá parecendo Porque, se bem que as bolinhas são de plástico, né? Mas a maioria das coisas São tecidos mais orgânicos E olha, esse daqui Parece uma cela Vamos mostrar os quadros que tem ali A gente entrou numa obra agora Que não dá pra ver muito bem Porque é bem escuro Mas é uma área de meditação Que chama O sagrado é amor Não pode balançar, ó Vamos cheirar isso aqui, ó Vamos cheirar Cheira, cheira Ai, que cheiro bom Esse aqui tem cheiro de cravo da Índia Esse aqui, deixa eu ver É tudo cravo Cheiro de cravo da Índia Deixa eu ver se esse é cravo também Esse é um espaço pra relaxar O Ian tá relaxando ali, né, Ian? Você achou relaxante esse espaço? Tá descansando? O Gael vai relaxar agora Não consegue, é mais forte que ele A bagunça Cuidado, cuidado Você tá gostando? Esse aqui Olha a Biff Não pinta Não pode? Estamos no carro Estamos num trânsito aqui Faz cinco minutos Que a gente entrou no carro Olha o Gael Foi muito divertido, né, Ian? Gael, acorda Não, deixa ele dormir Que ele não dormiu à tarde Já são quinze pras quatro da tarde Ele dorme normalmente uma da tarde Tá morrendo de sono Delícia Que delícia Gael Gael Você gostou do passeio de hoje? Não Não Ah, por que não? Nunca mais gostei Mas você brincou bastante hoje? Não Brincou? Não Não Você quer voltar lá? Não Sim Bom, essa obra do Ernesto Neto Ela era muito linda Muito diferente Eu nunca fui acostumada a frequentar museu Enfim, nunca fui no museu quando eu era pequena Nem adolescente Eu comecei a frequentar depois que eu tive o Ian E aí com os meninos Eu acabo sempre tendo a intenção de levá-los Pra mostrar alguma coisa Eu gosto normalmente quando são obras interativas E essa do Ernesto Neto Tinha bastante coisa interativa Mas tinham algumas obras que são diferentes Que eu não consigo olhar como estética E achar, tipo, bonito, sabe? Mas sempre que eu tenho frequentado esses lugares Em que tenham obras diferentes do que eu estou acostumada Porque eu não sou acostumada a consumir Esse tipo de arte Eu tento olhar pelos olhos do artista O que será que ele quer passar com esse tipo de conteúdo Então é uma obra bastante interessante, diferente Ela mexe com todos os nossos sentidos Porque tem cheiro, porque tem toque Porque você tem quadros Enfim, é muito interessante Então é isso Se você gostou desse vídeo Curte ele Não esquece de se inscrever no canal Comenta Compartilha com as amigas Esse vídeo está subindo Quando a obra do Ernesto Neto já saiu Mas sempre tem novas obras Sempre tem novas exposições O preço por pessoa Por adulto é R$10 Crianças até 12 anos não pagam Meia entrada é R$5 Fora idosos Enfim Professores Também tem Pagam meia entrada Então é isso Um beijo E até mais Se inscreve no nosso canal E aí Obrigado.